Gente, vamos falar desse assunto que tá chamando a atenção na internet desde ontem, né, da Silva Popovic, quem é mais jovem, né, talvez não lembre, né, e mesmo porque a galera jovem não consome mais TV, né, mas a Silva Popovic, né, ela fez bastante sucesso, principalmente ali entre 2000, né, 2010, com o programa, cheiro Ana Maria Braga, cheiro Cátia Fonseca, né, um programa de entrevista, um programa mais voltado ali pro público feminino, né, e ela fez durante bastante tempo sucesso, né, ela tá um pouco afastada, eu acho que, da TV aberta, mas vamos ao que interessa, né, a notícia ali que ela foi assaltada ali na rua da casa dela, aqui é a foto da mão dela, né, ensanguentada, aí você vai falar assim, pô, João, quem não é assaltado no Brasil, né, quem, puta, é basicamente a realidade nua e crua desse país, é verdade, né, assalto é uma, é algo que atinge pobre, rico, né, é uma das poucas coisas que nos une, assim, né, é a violência, né, que nosso país vive, né, e o que aconteceu? A Silva Popovic tinha saído, né, ido pro encontro, restaurante, eu não sei o que, ela tinha ido passear, né, tinha um compromisso, né, e aí ela tava voltando pra casa, e assim, gente, geralmente, geralmente, a ideia é o que? Que a nossa casa, pelo menos a nossa casa, que é um lugar que a gente conhece nossos vizinhos, que a gente passa, que a gente tá lá com mais frequência, é um local mais seguro pra gente, né, porque ali, pelo menos, você fala assim, pô, tô na rua da minha casa aqui, aqui é mais sossegada, ali eu conheço todo mundo, assim, nunca a gente acha que vai dar algum tipo de BO, algum tipo de problema, né, enganado, né, muitas vezes, na rua da nossa casa mesmo, na frente da nossa casa, acontece coisas piores, assalto e, infelizmente, até morte, o que é que aconteceu? A Silva tava na rua de casa, próxima da sua casa, né, e mais um dia, aparentemente, normal, quando ela, de repente, ela sentiu um puta de um, de um, de um soco, de um baque, vindo atrás dela, né, alguém chegando do nada, assim, dando uma chave de pescoço, assim, que é pior ainda, né, porque quando você, talvez, percebe, você já vai se preparando pro pior, né, no caso dela, foi tudo do nada, assim, o cara chegou, deu uma chave de pescoço, derrubou ela com tudo no chão, né, nisso ela bateu a mão com tudo, né, imagina o desespero, cara, o desespero, porque, assim, ela foi pega totalmente, totalmente de surpresa, ela tava de costa, né, e aí, na hora, o ladrão pegou um anel dela, já puxou, e aí, ela, no momento de desespero e também de reação, ela começou a gritar, né, socorro, 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 e, talvez, isso salvou a vida dela, né, porque o cara se assustou, não pegou o celular dela, nem outras coisas, né, porque tem muitas vezes que a gente vai pedir socorro, começa a gritar, o bandido reage, atira ou faz alguma coisa imprudente que piora toda a situação, ela disse que começou a gritar socorro, socorro, ele se assustou e foi embora com um anel, provavelmente, é, a gente, ele tava ali já de olho em alguma situação, né, talvez ele, talvez ele entendeu, sabia que ele era um bairro de pessoas com mais recurso financeiro, com mais possibilidades pra ele, e assim que ele viu uma pessoa entrando na rua, é, aqui não fala muito o horário, né, é, se já era um horário mais tardio, 10, 11 da noite, né, mas, infelizmente, hoje, hoje não, né, gente, essa situação já tá há vários e vários e vários anos, né, é uma sensação de violência que muita gente já não sai de casa à noite, eu conheço gente que dá 6 horas da tarde e fala, filho, me esquece, nesse horário em diante eu não saio mais de casa, sabe, e de manhã tenta sair, assim, é, depois das 6, quando já tá claro, né, e muita gente não tem essa opção, né, gente, quem trabalha, que é a maioria do povo brasileiro, né, que tem que ir 4, 5 horas da manhã pro ponto de ônibus, né, muito, passou um caso aí no balanço geral de mulheres que estavam sendo roubadas aí 4, 5 da manhã, vai fazer o que? Vai deixar de trabalhar? Se pudesse, deixava, né, mas, infelizmente, a realidade da maioria do brasileiro tem que trabalhar, tem que ir pra rua, tem que ir pro ponto ônibus muito cedo, né, e aí, né, a Silva conseguiu entrar dentro de casa depois do susto, né, e aí ela percebeu que a mão dela tava sangrando bastante, né, que muitas vezes na hora da adrenalina, do susto, do medo, você tem um corte, você sofre algum impacto, você nem percebe, e foi aí a hora que ela percebeu que o sangue dela tava, que a mão dela tava extremamente ferida. Ela foi pra redes sociais, né, ela falou de todo esse momento traumático, né, porque isso gera trauma, tá, gente, gera trauma, né, qual vai ser agora a reação dela toda vez que chegar em casa à noite, né, vai ser muito difícil pra ela, né, pra ela não, né, pra muitos brasileiros. E aí ela postou na rede social, né, a gente falando do trauma dela, da situação, né, e isso gera trauma real, gente, a pessoa na hora de dormir vai ter muita dificuldade, vai lembrar do caso, né, sorte dela que pelo menos ela não viu o rosto, né, porque eu acho que até quando vê o rosto é pior, que a pessoa fica até, né, toda vez que passar pela rua, toda vez que olhar pra alguém vai acreditar que aquela pessoa, sei lá, tá de olho nela, foi aquela pessoa, né, ela não fala se fez boletim, né, mas provavelmente fez boletim, né, mas infelizmente, gente, não é comodismo ou aceitação, né, mas é a realidade do nosso país, uma realidade que não é fácil, né, você sai de casa muitas vezes, dependendo de onde você mora, é, nem sempre voltar é uma tarefa tão normal, né, normal, mas aí pelo menos a Silva Popovic está bem na medida do possível, está viva, né, foi só uma mão ferida, né, em muitos casos, assim, a situação é bem pior, bem pior, né, mas foi isso, gente, ela relatou tudo isso aí na rede social dela, falou de todo momento difícil que ela passou, a gente torce pra se recuperar principalmente emocionalmente e mentalmente, né, porque a gente sabe que isso fica na cabeça, nas lembranças por muito tempo e se não cuidar isso pode piorar, né, pode causar um trauma que pode gerar consequências piores, né, então foi aí o caso da apresentadora e Silva Popovic que foi assaltada.